Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do cartão de crédito Brasil Card Visa bom pessoal é isso mesmo esse cartão de crédito Que até ontem era um cartão de crédito sem bandeira com muitas dificuldades para você conseguir comprar Com ele isso porque pouquíssimos estabelecimentos no Brasil aceitavam esse cartão de crédito só que As coisas mudaram né pessoal esse cartão de crédito agora passa a ser um cartão de crédito bandeirado Com a bandeira Visa ou seja a partir de agora você vai ter aí praticamente que o Brasil todo para você Você fazer suas compras e vai contar com um cartão de crédito que até ontem era tido por muitos um Cartão muito fácil de você conseguir aumentos de limite para isso bastava você fazer apenas as suas Compras e pagar suas faturas em dia que você ia ganhando gradativamente seus aumentos de limite Resta saber se agora que ele é um cartão de crédito bandeirado se essas regras de aumento de limite vão Não permanecer como era antes quando ele não tinha bandeira bom pessoal muitos clientes vão recebendo Esse e-mail que você está conferindo aí na tela pedindo para que você responda a esse comunicado Responde algumas perguntas e assim você vai estar aumentando aí as suas possibilidades de compra no final Você recebe essa resposta aí falando que até o dia 1º de novembro você vai passar a ser analisado para ver Se você vai ter direito a ter esse cartão de crédito bandeirado mas é bem provável que você consiga uma Vez que você já praticamente já seja cliente da instituição não sei como que vai funcionar para as Pessoas que ainda não tinha o cartão de crédito de alguma forma mas acredito que pouca coisa mude e Que também não seja algo assim tão difícil porque esse cartão nunca foi difícil para quem queria conseguir Esse cartão então pessoal esse vídeo aqui foi mais rapidinho foi mais para dar uma atualizada a respeito Da situação que é o que tudo indica o cartão de crédito de bandeira Visa do Brasil Card está caminhando nesse Primeiro momento é uma fila de espera e a partir do dia 1º de novembro ele passa a ser analisado e Que disponibilizado como fala aí esse e-mail para seus clientes entretanto tinha algumas pessoas falando que já Foram aprovados na conta digital dessa instituição deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a Respeito desses novos produtos da Brasil Card e o que você acha e qual que é a sua expectativa ou para você tanto faz e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.